Bom dia, meus amores! Estou aqui com vocês neste sábado lindo, maravilhoso. Como é que vocês estão passando o dia de hoje? Hoje também nubladinho, mas que é um dia gostoso. Estou passando por aqui para mostrar mais um trabalhinho de hoje. Esse bolo lindo, maravilhoso, nos tons de lilás, roxo. É uma transição de cores. Começa no tom mais clarinho lá embaixo e vai subindo de tom. Chama transição de cores. É um bolo muito bonito. E com essas borboletas em cima, deu aquele tchan no bolo, né? Ficou bem bonito mesmo. E passei aqui mesmo só para deixar esse trabalhinho de hoje. Nós começamos o sábado fazendo esse bolo. Espero que vocês gostem, tá? Que vocês se inscrevam no meu canal, deixem o like se gostou e ativem o sininho. Porque assim vocês poderão receber todas as notificações de qualquer trabalho feito aqui pela Nara Bolos, tá bom? Um bom sábado para vocês, um bom final de semana e até mais!